Minha menina Minha mulher sensual e atrevida Esse meu beijo tão tema e mais que a bebida Sabe o meu corpo de cor e me mata de sede Sabe fazer meu amor subir pela pared Oh, oh, linda estrelas Oh, oh, eu te amo É você que eu estava esperando em minha fantasia Oh, oh, linda estrela Oh, oh, eu te amo A menina mulher que sorrindo entrou em minha vida Oh, 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 eu te amo Minha menina mulher sensual e atrevida Esse meu beijo tão tema e mais que a bebida Sabe o meu corpo de cor e me mata de sede Sabe fazer meu amor subir pela pared Oh, oh, linda estrela Oh, oh, eu te amo É você que eu estava esperando em minha fantasia Oh, oh, linda estrela Oh, oh, eu te amo A menina mulher que sorrindo entrou em minha fantasia